Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão nesse momento muito louco do país? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual a última lembrança que você tem do Atlético? Porque muita gente lembra de um time que entregava muito menos do que o time de 2019 e de 2018 entregava, não só de resultados, mas de desempenho. E é até correto falar isso. Mas você não acha que sua memória afetiva te atrapalha um pouco, ignorando o que aconteceu de não tão bom em 2018 e 2019? Que quando você fala de memória afetiva, memória afetiva sobrepõe a memória e é basicamente as grandes lembranças que ficaram marcadas como momentos muito especiais, como momentos que nunca vão ser esquecidos. Mas voltando nos anos anteriores, voltando em momentos que o Atlético não desempenhou um futebol tão legal ou basicamente não conseguia vencer as partidas, começa a ter uma explicação no momento que o Atlético vinha vivendo. Vou tentar explicar melhor pra vocês. Em 2018 o Atlético começou bem o ano ali na Copa do Brasil, teve uma queda muito grande de desempenho no Campeonato Brasileiro, teve a demissão do Diniz, o time devolou com o Thiago. Em 2019 o time começou razoavelmente bem ali na Libertadores, ganhando jogos dentro de casa. Na meiuca ali do ano foi muito complicado. O time teve um momento que estava eliminado a Libertadores, estava no meio pra baixo do Campeonato Brasileiro, afinal usava muito os reservas. E na Copa do Brasil estava com um placar adverso, que seria muito difícil de virar. Aconteceu tudo o que aconteceu, o desfecho foi positivo pro Atlético, mas chegou um momento que o Atlético tinha pouco resultado e entregava muito pouco nas duas temporadas. Isso explica pra um time atingir o ápice, ele demora um pouco e essa memória afetiva faz com que a gente só lembre dos grandes momentos. Isso é algo perigoso pro momento do Atlético, porque o momento do Atlético é um momento de reconstrução, é um momento de entendimento do que o clube vem passando, do que o clube escolheu passar e do que já deu certo quando o clube tentou, apostou, enfim. Por que eu falo isso? Porque a maneira de formar seus grandes times, a maneira de formar os times que acabaram sendo vitoriosos e os que não foram vitoriosos, é semelhante, é bem parecido. Ah, mas chegou o momento da mudança de patamar, de investir igual Flamengo, igual Palmeiras, igual, enfim, outros clubes em 10 tributos. Cara, a mudança de patamar ultrapassa muito a questão do poder de investimento. Obviamente, quando você é um dos maiores clubes do seu país, seu poder de investimento aumenta. Só que o Atlético hoje recebe menos de televisão, o Atlético recebe menos de patrocínio, o Atlético, se duvidar, até vende pior, mesmo sendo um grande vendedor. Porque eu tenho certeza, se o Bruno tivesse no time do eixo, se o Renan tivesse no time do eixo, eles seriam vendidos muito mais caros, teriam um valor de mercado muito maior. Então, o contexto do Atlético é muito diferente dos pontos de comparação. E falando em mudança de patamar, o que é mudança de patamar? Mudança de patamar não é você ser um clube mais rico, é você ser um clube que compete mais, um clube que ganha mais. E o Atlético vive uma mudança de patamar. O Atlético ganha dois títulos importantes seguidos. O Atlético vem disputando a Libertadores. Ano atrás de ano, o Atlético vem desempenhando um papel melhor que times que são consolidados como as principais forças do futebol brasileiro. E o Atlético vem quebrando um cenário. Então, a memória efetiva de... Ah, a gente fez isso, agora a gente precisa fazer mais do que isso. Pode ser até justa, mas é algo que acontece devagarzinho. Então, o que eu estou tentando trazer, por isso que tem a foto do Thiago ali, que também foi um cara que saiu... Saiu em baixa, mas saiu com muita moral nessa questão da memória efetiva. Afinal, foi um técnico que muita gente discutia se era o maior técnico da história do clube. Mas foi um técnico que errou bastante. Muita gente falava na insistência do Lúcio, no Jonathan, no esquema que não funcionava com o Micão, Cirino e Rony. O próprio Marco Ruben, que é um ídolo, um cara que ficou marcado na história do clube, mas em certo momento não entregou o que se esperava dele, que era gol. Esteve ali nessa meiuca que eu falei em 2019. Um momento falho. Então, é explicar para vocês. Cara, o que aconteceu foi muito bom e representa, sim, uma mudança de patamar do Atlético. Uma mudança de patamar econômico é difícil alcançar, mas hoje o Atlético consegue fechar 10 milhões num zagueiro, 10 milhões num lateral. Isso há tempo era impensado. Então, essa mudança de patamar de investimento vem acontecendo aos poucos. Ah, mas investiu mal no Abner Vinícius e no Filipe Aguilar. Talvez tenha investido. Não é uma teoria que eu não concordo, não. Mas essa mudança vem acontecendo. O Atlético hoje pode se dar ao luxo de contratar um zagueiro por 10 milhões de reais. Isso é algo muito considerável pensar dessa maneira. Então, o que eu tento trazer e o que eu tento explicar para vocês, que a mudança de patamar pode acontecer de outras maneiras, e que já vem acontecendo, e que essa memória efetiva de momentos muito bons, que foram muitos nos últimos tempos, não atrapalhe esse novo ciclo que vem acontecendo. Porque eu fui um dos caras que falaram, cara, dava para investir mais. Realmente dava para investir mais. Só que o que eu vejo acontecendo no Atlético, é o que eu mais admiro e estudo hoje no futebol. Que é o uso de dados, a contratação de jogadores que têm um potencial de crescimento enorme, a formação de times. Porque, ah, o Flamengo montou aquele time maço lá, enfim, contratou todo mundo, trouxe gente de time grande da Europa e os cambaltou. Mas o Atlético, cara, o Atlético desenvolve os jogadores. O Atlético tem todo um cuidado de fazer o jogador para aquela posição, porque é aquela posição que eu quero jogar dessa maneira. E esse jogador vai se desenvolver. E existem vários exemplos disso. o Léo Pereira, o Nicão, o próprio Santos. Então existe todo um processo, que é um processo muito legal de viver. Quando a gente vê um time campeão com o Santos, com o Nicão, com o Léo, com o Bruno, com o Renan, cara, tenho certeza que vi esse garoto chegando ao Dax, vi esse garoto sendo mega criticado, indo para o time de aspirantes, voltando e dando um baita retorno. Vi esse cara muito tempo no banco de reservas. Então, o que eu quero passar nesse vídeo é, cara, a memória afetiva é muito bom. Que bom que o torcedor do Atlético viveu tantos momentos legais, viveu tantos momentos que estão guardados numa memória, num lugar tão especial. Mas que essas memórias tão boas não atrapalhem o momento que o clube vive e que não atrapalhem o torcedor de desfrutar o surgimento de um Pedrinho, de um Reinaldo, de um Jajá, de um Cristian, de um Luan Patrick. Ganhar títulos é importante, ganhar títulos é que botam o clube em evidência, certamente. Mas para se ganhar títulos, existe todo um caminho a ser seguido. Existem as perguntas para serem respondidas, como eu já falei em outro vídeo. Enfim, não percam esse momento de maturação, esse momento de crescimento. Basicamente, você ver um filho crescer. Você, obviamente, vai sentir mega orgulho quando ele estiver formado, quando ele estiver num grande emprego. Mas você não vai esquecer dos momentos de recuperação dele na escola, dos momentos de adolescência difícil. Então, o que eu peço para você é, comece a desfrutar esse momento do Atlético. Esse momento do Atlético também é muito legal. Ganhar títulos é ótimo, é o ápice do futebol. Mas esse momento do Atlético, esse momento que o clube está vivendo de ver jogadores, que jogadores que podem ser craques de nível seleção brasileira surgindo, também é muito maneiro. Esses jogadores podem não dar em nada. Por isso que são apóstes. E hoje é muito difícil você ter jogadores que não são apóstes do futebol brasileiro, ainda com pouca idade. Mas, para eles darem certo, o primeiro passo é um caminho de paciência e cuidado. Afinal, são jogadores de 19, 20, 21 anos. Estava conversando com o Ritão, que sempre está aqui no canal ontem. E falei, cara, olha o protagonismo que o Grêmio criou no próprio clube. O Grêmio do meio para frente. Tem ali uma peça, tem Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Everton Cebolinha, enfim, jogadores. E está surgindo o Patrick, está surgindo o Darlan. São jogadores que começaram no clube, esperaram o seu momento, cresceram. E, enfim, tiveram o carinho da torcida, a paciência. E é isso que o Atlético e o torcedor do Atlético precisa ter. O Atlético é muito coerente no que ele quer. Eu já critiquei muito, mas hoje, estudando melhor, entendendo melhor a situação, o Atlético é um clube mega e coerente. Às vezes erra, às vezes acerta, como qualquer clube. mas precisa, enfim, contar com o cenário positivo de todos aqueles que vão e para isso é a paciência. Isso significa, ah, não posso criticar? Óbvio que não. Você tem o direito de criticar. Você é um torcedor, você é um cara que consome aquele conteúdo. Mas as críticas precisam ser bem feitas. Toma cuidado na hora de criticar. É isso que eu peço. E toma cuidado na hora de comparar, porque a sua memória efetiva pode estar estranha. Valeu? Então, como eu sempre falo, encerrando esse vídeo, tamo junto. Eramas.